Vendi as minhas ações de Itaúsa, não vou mais aportar nesta empresa, tem outras ações melhores. Gente, não se assuste no tema desse vídeo, eu assisti recentemente o que me chamou a atenção de alguém aí da área de finanças falando que não investe mais em Itaúsa, nunca mais vai comprar ações de Itaúsa, nunca aportou porque tem outras ações melhores. Eu sei que o título do vídeo é chamativo e é justamente essa é a intenção te chamar aqui para a gente raciocinar juntos sobre ações de Itaúsa e eu estou comparando a Itaúsa com a Taesa, para ver se realmente vale a pena sair de Itaúsa e aportar em Taesa ou quem sabe em outra ação. O editor vai soltar a vinheta e eu já te peço desde já que deixe aí o seu joinha que é muito importante para a gente crescer junto. Bem-vindo ao canal, sou Peterson Siqueira, sou educador financeiro, sou bacharel em Direito, sou funcionário público e nas horas vagas eu faço conteúdos para você. A gente vai comparar aqui Itaúsa com Taesa. No final tem a planilha mágica para você ver que está dando uma diferença de mais ou menos R$ 2.000 de dividendos com base no ano de 2020. A Taesa superou a Itaúsa em questões de dividendos, investindo aproximadamente o mesmo valor. Mas essas informações eu vou deixar para o final. Inicialmente então quero saber o que você pensa sobre a Itaúsa, então já deixa aqui embaixo os seus comentários. É um título chamativo, é uma cola para te atrair para assistir esse vídeo porque é um vídeo que te faz raciocinar. Veja, eu estou no mercado financeiro há mais ou menos 4 anos e sempre ouço as pessoas falarem Então, a gente tem Itaúsa na carteira, inclusive eu prego muito que a gente deve escolher as boas ações. Se você analisar o histórico de Itaúsa, dá para entender que é uma boa ação. Mas o fato de ser uma boa ação não faz com que você deixe de olhar para outras oportunidades. Então eu resolvi comparar a Itaúsa com a Taesa e me surpreendeu o resultado. Com um valor aproximado de R$ 1.000.000 para fins de dividendos, a Itaúsa perdeu e a Taesa ganhou. Então se você é investidor de Taesa ou se você é investidor de Taesa, vamos fazer um bate-papo saudável aqui embaixo para saber se você trocaria as suas ações de Itaúsa pelas ações de Taesa. Lembrando que são coisas diferentes. A Itaúsa é uma holding que tem participação no Banco Itaú. Já a Taesa é transmissão de energia elétrica. Então veja, estamos falando de um setor de finanças e de um setor de energia elétrica. Você pode pôr as duas na carteira, o importante é diversificar. Mas aqui eu estou fazendo um combate. Estamos fazendo aqui uma disputa entre as duas. E nada melhor do que a gente poder ter como base dados matemáticos. Então nós vamos olhar agora. O editor vai tirar a minha imagem. A gente vai colocar a imagem aí da planilha mágica da Pet Invest. Onde a gente vai ver os cálculos das duas. E você vai perceber a diferença. Beleza? Vamos lá, editor. Então coloca a imagem da planilha mágica da Pet Invest. Lembrando, gente, que eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você clicar lá no link, terá acesso à planilha mágica da Pet Invest. Já está aparecendo para você a Thaísa. Então eu fiz aqui uns cálculos com base em 26 mil ações. Para te dar algo aproximado aí no investimento de um milhão de reais. Você pode estar pensando, Peterson, um milhão é muito dinheiro. Eu nunca vou conseguir. Gente, tem cálculos aí que se você aportar de forma constante. Por um período aí de 30 anos investindo 300 reais. Você chega a um milhão. Então é possível. Se você começar novo, em 30 anos, você consegue um milhão de reais. E se você tiver um milhão de reais em Thaísa, aqui eu estou utilizando Thaísa 11. Então você teria aqui investido um milhão e onze mil e quatrocentos. Beleza? Então de um milhão. Aqui são os dividendos de Thaísa. Eu separei aqui os dividendos de 2020, que são juros sobre capital próprio e dividendos. Então no ano de 2020, quem tem Thaísa teria recebido 3 reais e 21. Então de dividendos de 3 reais e 21, com um milhão investido, daria um total de 83 mil reais, 486. Os dividendos não são mensais, mas se você dividir isso aqui por 12, te daria uma receita aí de 6.957 e 21. Beleza? Então marque esse número aqui. 6.927 e 21. Thaísa. Agora a gente vai usar aqui a Itaúsa. Mudou, olha só, ITSA4, a Itaúsa. Para Itaúsa, para você ter um milhão aqui, um pouquinho mais, um milhão e 21 mil. Então um milhão e 21 mil te daria então a possibilidade de você comprar 100 mil ações de Itaúsa. E a cotação custando 10 e 21 de Itaúsa. Com essa cotação de 10 e 21, comprando 100 mil ações, você teria investido 1 milhão e 21 mil. De dividendos você receberia durante o ano passado de 2020, 54 centavos. Então 54 centavos vezes 100 mil ações te daria no ano 54.935. Se você dividisse esse valor aqui por 12, te daria 4.577,92. Isso daqui é um valor mensal, mas lembrando que não paga mensal. É só dividir por 12 para você ter uma noção. Então veja aqui, anual, 54 mil em Itaúsa e já em Thaísa 83 mil. É uma diferença enorme de 83 mil para 54 mil, é quase 30 mil de diferença. Então pela planilha mágica da Petinvest, percebe-se que em questões de dividendos, volta para a minha imagem aqui, editor. Então percebe-se que em relação ao recebimento de dividendos, é muito melhor investir em Itaúsa do que investir em Itaúsa. Agora eu te pergunto, você que é investidor aí de Itaúsa, você faria essa troca? Trocaria Itaúsa por Thaísa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Vou ler todos os comentários e depois eu vou deixar a minha opinião aí. Eu tenho Itaúsa na carteira, também tenho Thaísa, eu tenho as duas. Mas então o que a gente faz agora que a gente viu aqui nessa planilha que Itaúsa não supera a Thaísa? O que a gente faz? Será que a gente vende tudo? Quero saber aí realmente a sua opinião. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.